A Patrícia perguntou, qual é o seu maior sonho a ser realizado hoje? Hoje? Eu tenho... eu sou professora e eu sempre fui nessa linha de ensinar, de instruir, e aí eu fui para a licenciatura e matemática, olha. É de como eu vou medir, né? Sim, sim, sim. E o meu sonho é poder trabalhar em obras missionárias, a qual eu posso pegar crianças, eu posso pegar adolescentes que não têm muito contato ao estudo, não têm muito contato ao acesso, e eu poder usar o meu profissionalismo junto com o meu espiritual ali para poder conciliar isso e poder fazer essa obra missionária. É uma das coisas que eu aprendi nos últimos dois, três anos, foi uma das coisas mais incríveis que eu aprendi, gente, que virou uma chave assim na minha mente, né? Na minha vida, porque eu tinha muita dificuldade com essa questão do profissional e o ministerial, né? E aí foi quando eu entendi que a minha profissão é o megafone do meu propósito. A minha profissão não é o meu propósito, ela é uma ferramenta que vai me auxiliar a concluir o meu propósito. Até para isso que a Nara falou hoje, eu sou barbeiro, né? E o recurso que eu ganho, eu consigo ajudar no ministério, o recurso que eu ganho eu consigo comprar um livro, o recurso que eu ganho, então assim, as pessoas que vêm até a mim para sentar na cadeira para cortar o cabelo, eu posso de alguma forma ali ministrar o evangelho para elas? Já aconteceu isso, eu começar a conversar com uma pessoa e a pessoa encheu o olho de lágrima e tal, então assim, já aconteceu muitas coisas bacanas e foi entender isso, né? Assim, igual você falou, você é professora, o seu sonho é juntar a sua profissão com o propósito da missão e aí ela vai ser o megafone do seu propósito, né? Isso é... Meu, quando eu aprendi isso, foi uma virada assim de chave e aí eu parei de reclamar um pouco, né? Da questão de, poxa, mas às vezes é tão difícil conciliar o trabalho com o ministério, às vezes eu queria ter mais tempo, às vezes eu queria fazer mais... Mas não, cara. A gente acha que é só igreja, né? E quando a gente muda e vê que você tem acesso a muitas pessoas, pessoas que às vezes você nem conhece e você pode levar a palavra de Jesus para essas pessoas, é sobre o ministério, tá ali, não tá só dentro da igreja, né? É isso. Eu gosto de falar, porque assim, o público que mais me acompanha é adolescente e jovem, então eu gosto sempre de falar assim, meu, é... Tenta conciliar sempre, né? Esse seu profissional com... Essa vida espiritual que você tá construindo em Deus, né? E eu falo assim, você tem que ser bom naquilo que você faz. Se você escolheu, seja bom. Sim. Mas entenda, aquilo que você faz tem que glorificar o Senhor. Glória a Deus. É isso, é isso. Glória a Deus.